Hello, hello! Eu vou fazer um rápido comentário sobre o episódio que aconteceu em uma lojas americanas em Valparaíso, onde tinha alguns cachorrinhos que estavam querendo se refrescar devido ao calor em excesso, e eles entraram nessa loja e felizmente eles não foram atacados nem mortos, eles foram recebidos com água e ração. E inclusive os clientes gostaram da atitude, filmaram os cachorrinhos e tudo mais. Obviamente que nenhuma loja é obrigada a dar água, a dar ração para cachorrinhos de rua, mas também não precisa bater nos cachorros, nem maltratá-los, nem matá-los, etc, etc, etc. Hoje em dia é muito importante as empresas terem um senso de comunidade. O que significa isso? A empresa, qual é a função dela? É gerar lucro? Para acionistas, certo? Certo, a gente sabe que empresa não é ONG, que tem toda uma questão aí monetária, eles precisam monetizar, vender serviços, produtos, enfim, a gente sabe de tudo isso. Só que hoje as empresas, elas também precisam olhar para a comunidade. Não é como antigamente que era só dinheiro, lucro, 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 não. As empresas, os maiores players do mercado, a gente está falando de empresas grandes, multibilionárias, elas estão retornando com esse lucro, parte desse lucro elas retornam para a comunidade, entende? Em ações sociais e valorizam questões também comunitárias, sociais, como proteção dos animais, como a própria loja Magazine Luiza, né? Ela, inclusive, tem um programa de proteção a mulheres que sofreram violência, né? Então, as empresas estão com um olhar diferente, a gente precisa entender isso e a gente precisa parabenizar as empresas que agem em favor da comunidade e dos animais. Os animais, eles muitas vezes não querem... Gente, tem coisa mais indefesa, mais perfeitinha do que bicho, sabe? Eu respeito, se você não gosta, ok, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas, assim, são seres indefesos, eles não querem fazer mal. Muitas vezes eles entram numa loja buscando comida, buscando abrigo, sabe? Então, não existe motivo para você maltratar um animal de rua, não tem porquê. Então, parabéns, lojas americanas, né? Eu já fiz um post, agora eu estou fazendo um vídeo, porque esse tipo de atitude vale a pena a gente corroborar, endossar e falar nossa, que legal, valeu, que mais empresas tenham este olhar, que é um olhar... Cara, é um olhar de amor, né? É um olhar que visa aí cuidar dos nossos bichinhos. Então, é isso, eu adorei, eu assisti muito vídeo, falei, vou fazer um vídeo também, falando bem. E é isso, Sinti Hoffman, beijo. Michele Fernandes, amiga sua louca, beijo. Tchau, tchau.